Oi meus amores, um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, e que estejam na santa paz de Deus. Hoje o dia, né, essa semana, tá sendo uma semana mais do que a normal, né, bem corrida mesmo, não sei nem porquê, porque não tá acontecendo nem tantas coisas assim, sabe, diferente na semana, mas tá corrida, quase não tá dando tempo pra fazer nada. Essa semana, é a semana da criança, né, tá se comemorando na escola do Benjamin, a semana da criança, então até sexta-feira vai ser comemoração. Então, é, hoje eu vou mostrar pra vocês o que ele ganhou ontem na escola, ontem foi um, um pintinho, um pintinho assim, brincadinho, que ele até anda assim, você roda, bate, é, roda a cordinha dele e ele anda, só que o de Benjamin veio com defeito, e dentro desse saquinho onde veio o pintinho, tava cheio de pó de serra, o Benjamin já bagunçou a sala, tudo, eu vou mostrar assim pra vocês, então conforme o que for acontecendo aqui, eu vou, né, mostrar aqui pra vocês nesse, vou tentar ser hoje um mini vlog, então bora lá, deixa eu mostrar pra vocês logo. O almoço é simples, então o recheio de sopa, o que sobrou de ontem, essa carne é muito gorda, ó a gordura que tá. Aí fiz um macarrãozinho, básico, simplesinho mesmo, já esquentei aqui o feijão, aqui dá pra nós quatro, e um arrozinho, ah, e fiz uma salada também, deixa eu pegar aqui, e fiz essa saladinha aqui ó, de pepino com tomate, então, minha esposa já tá chegando já, pra tá assim, almoçando. Aí tem essas roupas aqui que eu vou dobrar, que eu tirei, acabei de tirar do varal, que gente, como tá tempo chuvoso, todo dia tem que tá assim, lavando roupa, então eu tirei essas hoje pra tá assim, dobrando. Aqui ó gente, eu já juntei, todinho já, o pó de serra, tava espalhado aqui na sala toda, até no sofá, tinha pó de serra. Deixa eu mostrar aqui o pintinho que ele ganhou, ó que coisa mais lindinha. Aqui ó, a mãozinha aqui dele, a mãozinha não, a patinha, nem a patinha, tem uma coisinha aqui ó, que roda, e aí ele teria que andar, só que o de Benjamin veio com defeito. Aqui ó, tentando, peraí Benjamin, deixa aí o lixo, tá tentando colocar aqui o pintinho pra ver se... Ah gente, funcionou, porquinho, mas funcionou, ele veio com um pouquinho com defeito mesmo. Olha lá, ela tá tentando dar a corda, ó, olha lá na câmera do pai, tá vendo? É, que gracinha, foi na escola, então, ele ganhou, né, hoje ele não sei nem o que que vai ter na escola. Eu sei que amanhã, pra ele levar umas coxinhas, que vai ter o aniversário das crianças. Pessoal, eu vou agora, não vou mostrar passando pano na casa, mas vou tá se usando, na primeira de duas passadas, eu vou tá se usando esse produtinho aqui ó, que eu não gostei, ele só presta mesmo pra tá assim, lavando fundo, passeio, e jogando assim no banheiro, na diária. E olha lá, viu? Eu achei o cheiro dele muito fraco, dessa marca aqui, muito fraco mesmo. Não indicam, pelo menos eu não gostei. Aí depois, na terceira passada de pano, eu vou tá se usando esse Uau Perfume, esse aqui é o Requinte, pra tá assim, deixar aquele cheirinho, né, agradável no chão. E pra borrifar, né, jogar assim, né, nas paredes, nos cantinhos, pra dar aquele aroma cheiroso, eu vou tá assim, colocando aqui dentro do meu borrifador, um pouquinho de álcool, com um pouquinho desse Uau Perfumes, esse aqui é o Sedução. Sempre eu gosto de tá fazendo com esses dois, é, com amaciante Uau, com a minha misturinha, pra deixar assim, um cheirinho agradável, né, no ambiente. Ah, e agora eu tô aqui assistindo, ó, a minha amiga Diane, que ela tá ensinando aqui hoje como fazer um demaquilante, né, bifásico, com dois ingredientes. Eu faço assim, fico assistindo e fazendo os afazeres, né, vou aproveitar que o Benjamin já foi pra escola, pra tá assim, cuidando da vida. Ó, eu já limpei aqui, já. Minha limpeza básica foi só pra, é, varrei, né, passei o pano, só bati aqui o sofá. Meu sofá tá assim mesmo, gente, porque tá já desbotadinho, viu? Ali eu estendi as toalhas, que a gente tomou banho, que no fundo não tem espaço. Aquele paninho ali eu nem vou tirar, coloquei ali pra tomar o ventinho, que é onde meu esposo forra a moto. Aí já dei uma, né, organizada aqui, só o pintinho, o brinquedinho que o Benjamin ganhou, que tá ali mesmo, o carregador, minha filha tá aqui, né, fazendo lanche. A cozinha, eu já limpei o fogão, né, coloquei já os paninhos, tudo direitinho, já limpei a mesa ali, higienizei, aquela dali tá limpa, só aquela vasilha que eu vou colocar na sacola, que eu vou levar ali na casa da minha irmã. Essa cadeira fica aqui mesmo. Já lavei ali os pratinhos, ali eu vou colocar no fundo, que é uma latinha que eu coloco os panos de prato de molho. A mamadeira eu não vou tirar dali, que eu deixei, né, com detergente dentro, de molho, e os pratos eu vou deixar escorrer pra tá assim guardando, né. Eu tô assistindo, né, uns vídeos de vocês básicos. O banheiro eu dei só uma higienizada mesmo, simples, coloquei o paninho, tudo ok. Agora eu vou dobrar as roupas pra me guardar. Já é de noite, ó, tô aqui agora fervendo um leite. É, aqui foi um leite que já tava na geladeira, que dali tá até quente, que minha esposa esquentou. E aí é que eu molhei um cuscuz. Vou deixar mais alguns minutos aí, que ele já tem acho que meia hora aí. Foi bem pouquinho que eu molhei mesmo, porque aqui se ela tá com vontade de comer um cuscuzinho, eu tô aqui respondendo os comentários, ó, do meu canal. E assistindo alguns vídeos, né, dos meus inscritos. Vou lavar essa loucinha que já tá aqui básica, que foi do lanche da tarde, e da janta agora do meu esposo. O pintinho, amarelinho de Benjamin, ó. Tá aqui todo molhadinho, porque ele foi tomar banho, gente, e colocou. Lá na banheira, dizendo que tava dando banho no... Na banheira não, colocou no bairro, dizendo que tava dando banho no pintinho. É, deixa eu... Deixa eu olhar aqui logo meu leite pra não derramar. É, hoje não teve muita coisa aqui, vocês viram que foi coisas bem mínimas mesmo em casa, graças a Deus. É, deixa eu ver aqui o leite que eu vou mostrar pra vocês. Que eu esqueci de mostrar que eu já tinha dobrado a cama e as roupas. Não esqueci de mostrar aqui pra vocês a minha cama, ó. Que eu for, é... Dobrei as roupas que tava aqui tudo, guardei já. E ela tá aqui. Eu sei que milagre, minha cama ainda tá aqui impecável. Tá aqueles meio dobradinho ali, mas foi porque Benjamin subiu. Só uma vez eu puxei ele, então... Tá aqui ainda toda ajeitadinha a cama, graças a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje o vídeo foi, né... Bem pequenininho mesmo, básico. Ah, olha o que o Benjamin ganhou hoje na escola. É, hoje foi esse... Esqueci o nome, isso aqui. É aqueles coisinhas aqui, de bolinha de sabão, que aqui, ó... Tem um joguinho, ó, do lambari... Esqueci teu nome, lambarito? O lambarito que fala? O que é isso que fala? Nem lembro o nome. Aí, ó, tem uma bolinha, ó. Tá vendo aqui na tampa pra você brincar. Ficar aí no lugar certinho. E dentro, né, o líquido é as bolinhas de sabão. É amanhã encerra na escola dele, a semana da criança. Eu tô indo amanhã, na tarde vizinha, ver uma fantasia pra ele. Pra poder ele tá indo, assim, pro encerramento. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Você que já é, eu continue dando aquela curtida. Compartilhe meus vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!